Olá, aqui é a Tacena Pessoa do blog Salma Mãe Faz. Podemos comer peixe na gravidez? Sim, mas devemos ter cuidado. Neste vídeo vou te explicar por que devemos ter precaução quanto à alimentação com peixe e frutos do mar. Um estudo publicado em fevereiro de 2016 alertou sobre os riscos que o consumo excessivo de peixe pode causar ao desenvolvimento do bebê. Mas calma, isso não quer dizer que você não possa comer peixes ou frutos do mar durante a gravidez. Mas tenha bastante cuidado na preparação e evite que sejam mal cozidos ou crus. Por isso, o consumo de sushi, ostras e mariscos é desaconselhado às futuras mamães. Para ajudar você a fazer as melhores escolhas, vou relacionar alguns tipos de peixes que devem ser evitados na gravidez por conter alto teor de mercúrio prejudicial ao crescimento do bebê. Atum, peixe espada, merluza, cavala, cação. Prefira peixes com baixos níveis de mercúrio e ricos em ômega 3. Salmão Truta Sardinha Pescada Anchova Em resumo, desde que você tome os devidos cuidados, os peixes e os frutos do mar podem e devem fazer parte de uma alimentação saudável na gravidez. Gostou desse vídeo? Tem mais dúvidas? Conte comigo e deixe seu comentário neste vídeo. Não esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.